Super Toast, by Faber-Novell. Sou a Sandra Lucas Ribeiro e neste Innovation Talk vamos falar de EdTech, este cruzamento entre educação e tecnologia. Ensinar um milhão de crianças a programar até o final deste ano é o objetivo de uma startup portuguesa, a Ubu. Nasceu de um outro projeto chamado Academia do Código, fundado em 2015, um bootcamp, uma espécie de programa acelerado que em poucos meses permita a qualquer um poder programar com o objetivo claro de requalificação profissional. Por sua vez, a Ubu visa ajudar os mais pequenos. Desenhada para crianças entre os 6 e os 12 anos, trata-se de uma plataforma que ensina a programar. Estima-se um envolvimento de cerca de uma hora por semana. Na Ubu, os jovens programadores encontram vídeos animados, jogos interativos e exercícios que estimulam o pensamento lógico, computacional e a resolução de problemas, numa linguagem fácil de entender que quase parece um jogo. Neste Innovation Talk temos connosco o João Montenegro, cofundador e head of product da Ubu. Innovation Talk Olá, João. Bem-vindo à Faber Novel e ao podcast Super Toast. Começo por uma pergunta muito pessoal. Desenhar um produto destes é muito gratificante. Olá, Sandra. Muito obrigado pelo convite primeiro. É uma boa pergunta. A resposta rápida é sim, muito. Se é mais longa, é... Bem, educação é uma daquelas áreas em que praticamente qualquer pessoa da gente tem alguma coisa a dizer. E isso faz com que também seja uma área em que há muito a fazer, muito a melhorar. Basicamente, sempre que falamos com alguém sobre educação, essa pessoa tem um ponto a adicionar sobre a sua trilha, sobre a sua experiência. O que faz também com que seja um bocado ambicioso descobrir qual é a melhor solução. Portanto, é um problema difícil de resolver e isso para mim é o mais interessante. Se calhar são vários problemas. São imensos problemas. Como é que surgiu a ideia de resolver todos esses problemas? Então, embora a UBO seja propriamente uma marca recente, a ideia de entrar no mercado de educação para crianças foi original. Foi mesmo no início da Academia de Código. Mesmo antes de haver sequer uma outra organização chamada UBO dentro da Academia de Código. O problema original, como falaste, era mesmo requalificação. Perceber que isso tinha uma enorme necessidade de mercado que não estava de todo a ser cumprida e, ao mesmo tempo, equilibrar isso com o desemprego que acontece cada vez mais em áreas que começam a ficar saturadas ou antigas. Então, a seguir a isso, veio uma outra pergunta, que é como é que nós resolvemos este problema pela raiz? E nós acreditámos que o melhor era apostarmos na educação básica e começar pelo início mesmo da educação e envolver a tempo da educação. O papel dos professores e dos pais é importante para o sucesso do projeto? Nós vemos isso como o papel mais essencial. Os nossos professores são mesmo o primeiro contacto que nós temos com a sala de aula e são o backbone, basicamente a base de toda a nossa interação com os alunos. Isto porque nós estamos a falar de alunos dos 6 aos 12 anos, são todos menores, nenhum ou quase nenhum tem e-mail. Já começam a haver escolas que dão e-mails aos alunos em idades inferiores, mas, mesmo assim, a interação que há através de soluções digitais é controlada e até porque nós, como estamos na Europa, é até controlada de uma maneira que raramente é no resto do mundo, o que é bom. Nós vemos isso como ótima oportunidade e, por isso, apoiamos-nos muito no professor. É claro que isto vai falar de uma questão importante, que é nós começámos a trabalhar com os professores numa área em que, ao entrar numa escola para vendermos uma solução de programação para crianças, há logo uma resistência que tenha a ver com bem, eu não tenho informação nisto, como é que eu vou começar a falar sobre algoritmos ou sobre condições? Tiveram que ensinar os professores a ensinar os alunos. Temos que ensinar os professores sempre. Portanto, nós vemos isso como uma das maiores nossas vantagens, que é, a maior parte dos outros produtos que andam por aí estão muito focados em soluções tecnologicamente interessantes, mas também muito vocacionadas para professores da área, professores da IT, professores, às vezes de matemática, mas que gostam de ciências da computação ou que gostam da área. E nós achamos que é um desperdício muito grande, porque na realidade existem professores fantásticos por aí fora e ao final do quarto ano estamos mesmo cheios desses professores, que são professores que vêm de todas as áreas. Primeiro até o quarto ano aqui nacionalmente, até e em muitos outros países, o professor é um professor geral, o que faz com que a maior parte dos professores tenham controle sobre as várias disciplinas. E, no entanto, normalmente não têm formação em IT, o que faz com que exista alguma resistência aí. Nós começámos a tornar os materiais vocacionados para esses professores, no fundo, simplificar a linguagem, adequar os problemas para um problema do dia-a-dia de um professor que esteja a querer mais ensinar matemática ou mais ensinar língua ou ciências, nesse caso, tudo o meio, cá em Portugal, para conseguirmos transmitir a mensagem. Até porque nós não queremos formar programadores, não queremos que todas as crianças saiam programadoras, queremos que elas saibam ciências de computação, que sejam, no fundo, influenciadas pelo que a aprendizagem de computação cria no método de aprendizagem para que depois, mais tarde, sejam o que quiserem. Como é que isto materializa? Há uma área de professores, há uma área de alunos, há uma área de pais? Certo, ou seja, nós basicamente criamos uma experiência core, uma experiência fundamental muito igual, muito simples, que é igual para o professor e para o aluno. O lado do professor tem ferramentas de gestão, o professor, no fundo, como eu disse há bocado, uma lei responsável pelos alunos, ele cria as contas de alunos, ele cria as turmas, ele estrutura isso tudo de uma maneira muito fácil, com poucos cliques. Os alunos têm simplesmente de entrar na plataforma e depois isto, claro, toda a interação do professor e aluno. Com os pais, é um bocadinho diferente. Nós até agora fazemos a comunicação com os pais, nós não introduzimos os pais dentro da plataforma, mas, assim, sem querer partilhar muito do roadmap, nós queremos fazer agora uma aposta em 2020 em ferramentas que vão envolver os pais, a família, etc. Muito bem. As escolas estão despertas para esta necessidade das crianças começarem cedo a programar ou a perceber o que é o mundo da programação? Mais do que nós imaginamos. A ideia de aprender a programar na sala de aula é uma coisa que já começa a ser bastante natural, principalmente em escolas ou urbanizadas ou até mesmo rurais. O que acontece é que, devido a este descrédito da capacidade dos professores conseguirem aprender pela parte de muitas direções ou até pelos próprios professores não acreditarem que conseguem ensinar este tema, faz com que exista um bocado, um delay, um atraso. Mas há muitos embaixadores para aí fora, há muitos programas para aí fora que, no fundo, motivam os professores e nós apoiamos-nos muito nisso. Nos países em desenvolvimento, também, existe um crescimento de interesse que está a ser motivado mais de cima para baixo, talvez, por governos e organizações com quem nós também nos relacionamos e usamos para fazer distribuições grandes e chegar a essas pessoas que estão do outro lado. Estavas a falar da internacionalização, já lá vamos, mas antes queria te fazer uma pergunta que tem a ver com uma visita recente de Andréa Schlescher, que é diretor do Departamento de Educação da OCDE. Ele anda um bocadinho a visitar as escolas pelo mundo desde os anos 90 e esteve recentemente em Portugal e disse que, neste tempo de inteligência artificial, temos de pensar melhor no que vai nos distinguir das máquinas. As escolas têm de seguir, conseguir produzir em primeira mão estas crianças do futuro para não serem robôs de segunda. A UBU é vista pelas escolas como esta ajuda fundamental na integração de crianças no mundo digital, na criação destes humanos de primeira? É sim, sim, diria eu, mas mais pelo que os nossos professores nos dizem. Nós formamos os alunos não propriamente em ciências de computação, nós formamos-los em ciências de computação para conseguirem ser melhores cidadãos, melhores seres humanos. Isto porque o nosso cocktail que nós chamamos o nosso currículo é uma mistura entre ciências de computação com um framework dado pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que usamos no fundo como inspiração para quais são os projetos que os alunos estão a resolver nas aulas, ou seja, eles no fundo ao programarem robôs, ou não estão a programar um robô que simplesmente rodopeia por razão nenhuma, estão a programar um robô que distribui comida ou limpa os oceanos ou vai buscar energia a um painel solar e dá a uma cidade, ou seja, nós temos uma preocupação em mostrar casos práticos, interessantes e criativos para que os alunos sintam que estão a resolver um problema que existe e também saberem que esse problema existe. Exatamente. Como surgiu a parceria com a Microsoft e com a fabricante de computadores JP e Kappa que eram antigo magalhães foram determinantes para a internacionalização da Ubu pelo aquilo que eu percebi? Exatamente. Nós temos uma estratégia de nos focarmos principalmente em grandes distribuidores e termos boas relações que nos ajudem a vender em escala e a chegar às várias regiões principalmente das regiões que não têm por exemplo ou infraestrutura ou neste caso às vezes até computadores de todo e a JP e Kappa agora também muito conhecida por já ter distribuído cá em Portugal e noutros países é um fantástico parceiro nisso ou seja nós tornando-nos parte do bundle de software que vai para instalado nos computadores que a JP distribui pelo mundo e assim conseguimos chegar a países que de outra maneira seria muito difícil um computador chegar na sala de aula porque não há dados na internet e portanto é uma das formas de trabalhar ao fundo exatamente e o que acontece aí é que começámos a perceber ok esta realidade que parece-nos uma realidade muito estranha é uma realidade até bastante comum por escolas por aí fora até em países que nós chamamos desenvolvidos em economias mais ricas porque simplesmente às vezes a escola é a última cita a receber o bom computador recebe algumas coisas que às vezes depois são deixadas porque ou não há ninguém que as pegue ou não há sequer capacidade de conseguir funcionar bem numa sala de aula então aí começamos a criar uma solução que é também vocacionada para o ambiente offline que consegue pegar na sala de aula e transformá-la numa sala de computação sem ela ter de estar conectada à internet também a Microsoft acaba por ser um parceiro interessantíssimo porque acaba por nos ligar a uma rede internacional Microsoft tem um esforço enorme de distribuir a Azure e isto vai um bocadinho ligado a um outro componente que é o nosso crescimento também online que é a nossa solução base e que como membros dessa rede conseguimos garantir um crescimento associado aos interesses dos vendedores da Microsoft ou seja ao conseguirmos promover a nossa solução em determinados mercados também promovemos no fundo a utilização da Azure que é a nossa infraestrutura muito bem quando falamos de mercados estamos a falar de mercados como Estados Unidos África do Sul Espanha Holanda Noruega também temos aqui Cabo Verde Colômbia Brasil estes são alguns dos mercados onde a Ubu já está presente é com estes mercados que se chega ao milhão porque em Portugal o objetivo ainda são 100 mil certo nós vivemos Portugal com muito cuidado Portugal é o nosso berço no fundo onde nós nascemos e vai sempre ser um sítio em que nós conseguimos estar mais próximos das pessoas conseguimos estar nas escolas conseguimos estar com os alunos fazer workshops verificar se a solução é adequada e conseguimos no fundo ter uma interação é exatamente um terreno de teste mas também é um terreno que nós vemos com a solução final ou seja os nossos brasileiros estão a utilizar uma boa solução nunca queremos que eles pensem que eles estão a experimentar um beta mas é limitado esse terreno ou seja não temos muito mais alunos temos provavelmente quando chegarmos aos 100 mil cerca de 25% ou talvez um bocadinho menos de todo o mercado acessível e o que nós queremos fazer é que já é enorme que já é fantástico só para dar assim um número nós neste momento já agora já estamos em 50% de todos os agrupamentos a nível nacional e não abrimos todas as regiões ainda a permissão está a ser fantástica e muitas vezes orgânico mas claro a seguir a isto nós queremos crescer com números grandes e aí entram parcerias como por exemplo com a JP que distribui em centenas de milhares com a Fundação para o Futuro da Operadora Telefónica com a qual também estamos a colaborar e a fazer uma distribuição também com o intuito de ser bastante grande e que está a começar agora também no Brasil também com vários governos por aí fora e os nossos distribuidores internacionais nós temos o objetivo de ter pelo menos um distribuidor por território porque os distribuidores e estes parceiros conhecem melhor o terreno que nós e nós não queremos fingir que chegamos a um novo país e percebemos como é que se consegue inserir uma marca nova num sítio com o qual se calhar fomos uma vez de férias e às vezes nunca fomos e por isso é muito importante ter esta rede daí estes países todos que falaste e mais alguns são bastante interessantes para nós nesse objetivo ou seja de conseguimos garantir um crescimento e é muito importante para nós crescermos a internacionalização é determinante para uma startup portuguesa porque o nosso mercado acaba por ser um retângulo como nós costumamos muitas vezes dizer exato eu acho que é uma ótima pergunta acho que claro que depende do negócio no entanto como disseste muito bem é um mercado com uma certa dimensão uma dimensão que para alguns tipos de negócio não é suficiente portanto eu acho que é claro que depende de quem é que perguntamos os negócios são formados por pessoas e há pessoas que estão muito bem a conseguir crescer num mercado que até é grande por exemplo numa cidade ou em duas mas nós no nosso caso queremos crescer e eu acredito em negócios que queiram crescer bastante e por isso a internacionalização para nós é sinónimo com esse crescimento e por isso apostámos bastante agora relativamente recentemente em internacionalizarmos bem daí por exemplo termos criado a marca Uber termos conseguido materializar toda uma nova uma nova imagem à volta dessa internacionalização Qual é o momento certo para a internacionalização? Para vocês foi desde o momento zero? Eu diria que não de todo eu acho que o ótimo exemplo que estavas a falar há bocado de Portugal como terreno de teste é importantíssimo para qualquer negócio que queira crescer e ir para lá de fronteiras é claro que eu acredito que os negócios cada vez mais vão ser negócios internacionais cada vez mais focados em satisfazer necessidades gerais e conseguem entrar em qualquer região mas isso é sempre diferente principalmente quando se está a falar em edtech porque mudamos de região ou até às vezes mudamos de escola e o currículo é ligeiramente diferente a maneira como se fala sobre a educação é diferente portanto para nós foi muito importante maturar o produto primeiro adequarmos o produto ao mercado perceber como é que conseguimos garantir uma um ciclo de tração interessante e percebemos que estamos que aquilo em que acreditamos faz sentido e que funciona e só a seguir é que quisemos internacionalizar se bem que desde o início queríamos internacionalizar foi sempre o objetivo claro não quero dizer que não o momento certo chegou e agora qual é o próximo grande passo da U? nós agora estamos no fundo a maturar também o produto lá está temos estas duas vertentes online e offline que estão a crescer em cada uma no seu caminho e o que nós queremos fazer com cada uma é basicamente eventualmente unificar aqui um ecossistema de educação que seja simples e suficiente para qualquer professor usar mas consiga ser versátil ou seja estamos a falar de um mercado que é muito heterogêneo em que a mesma sala de aula pode apanhar turmas diferentes que são muito diferentes e que as condições de conectividade etc podem variar portanto são tudo necessidades que nós queremos no fundo satisfazer a longo prazo as outras coisas têm a ver com construímos cada vez melhor uma boa comunidade de professores nós apostamos muito fortemente em termos de professores que sejam os nossos embaixadores no território e nas escolas e com isso também queremos fazer melhores soluções que tornem isso possível e que sejam ferramentas para esses professores portanto professores ligá-los também entre eles e poderem trocar algumas coisas exatamente ou seja nós até agora apostamos muito em ferramentas de formação em materiais para professores mas também termos a capacidade de motivar estes professores a tornarem-se eles próprios os nossos automáticos a vender a plataforma às vezes ou conseguirem ajudar a distribuir a plataforma que pode ser interessante outros mercados também estamos a olhar é que nós temos desde o momento quase um muitos pais a pediremos para fazer basicamente uma experiência ou conseguir usar a plataforma em casa mas não no formato do homework que nós já temos mas no formato de eu sou um encarregado de educação e quero ensinar o meu filho e filha em casa não tenho nada a ver com a escola assim é um mercado nós chamamos B2C e queremos também experimentar nessa vertente e depois há uma questão importante que é nós até agora focámos-nos muito no essencial ou seja que é uma coisa que tem a ver um bocado com essa pergunta do momento certo para crescer e para internacionalizar uma das grandes preocupações que nós tivemos do início foi não nos focarmos demasiado em canais não necessários por exemplo se o nosso cliente não compra através de social media não nos focarmos em social media só porque sim ou se o nosso cliente não está dentro da rede de tech savvy users porque é que vamos fazer um lançamento na product hunt portanto não nos focámos nesses canais tradicionais um bocadinho de propósito até agora porque quisemos nos focar na maneira como chegamos ao cliente como é que chegamos à escola e queremos um bocado automatizar mais esse processo até agora foi mais manual temos muitas maneiras de vender a governos que se calhar vão continuar a ser manuais mas todo o processo de conseguirmos chegar mais facilmente às escolas que querem por momentos era comprar a solução automatizar mais esse processo e conseguir criar aqui um funil mais automático portanto podemos dizer que o B2C vem aí sim queremos fazer uma experiência nós já começámos nós já começámos a fazer pilotos aí já há alguns pais em regime controlado que nós começámos para estudar esse cenário já temos alguns bons resultados aí o que falta agora é incorporar isso no produto e fazer alguns testes mais em massa para ver se há atração aí isso é uma coisa que nós queremos apostar e nós também queremos sempre pensar é que cada uma destas horizontalizações cada um destes novos verticais tem de ser um teste para nós nós não queremos dispersar muito para lá da solução que funciona mas se lá funcionar muito bem vamos apostar vamos esperar por ela João muito obrigado por ter vindo à Faber Novel obrigadíssimo para este Inovei Stand Talk e boa sorte para a Ubu e para a continuação deste projeto com um impacto muito positivo do ponto de vista social muito obrigado resta-me dizer que pode saber mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã e da França